Meus queridos... Volta, 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 volta. Segunda tentativa. É um, é dois, é três e... Salve! Salve, meus caros. Salve, salve. Nós estamos aí, eu e minha querida amiga Babi Tostes. É um prazer enorme estar dando essa fazenda, essa live com ela. Uma live que a gente estava planejando bastante, que a gente estudou bastante pra fazer. É um tema desafiador, mas a gente está aí com a proposta em frente, né? Minha querida Babi. É isso aí, salve, salve. Das terras paulistas. Direto de Caraguatatuba estou aqui mais um dia. Muito feliz de estar com o João aqui nesse momento. É um tema que nós gostamos muito e eu acho que ele extrema, valia nos tempos atuais. Acho que é uma reflexão muito válida nos tempos atuais. falar sobre o terrorismo, né? E aí a gente já pode até começar pensando sobre isso. E aí, João? O que é o terrorismo? Pois é, é uma situação assim, quando você fala de terrorismo, é uma definição extremamente aberta. É algo que realmente as pessoas ficam até confusas, porque como isso também foi muito apropriado no discurso amplo da mídia, você até cai num jargão comum, né? As pessoas costumam falar assim, você está fazendo terrorismo comigo, né? Você fala, bom, mas isso aí é terrorismo, para com isso. Quer dizer, então isso, de certa forma, a banalização desse termo fez com que a gente perdesse aí o rigor conceitual que a gente tem que efetivamente usar para caracterizar atos terroristas. Então, isso na cabeça dos alunos, por exemplo, né? Que tem que fazer provas sobre isso, vira um angu de caroço, como diria lá no sertão. Eu vou puxar aqui, minha querida Babi, uma definição de terrorismo aqui da ONU e a gente pode discutir em relação a isso, como é que essa definição ela está proposta. Mas a pergunta, antes de eu puxar essa definição aí da ONU que eu faço para você, é se ao longo do processo histórico, a gente pode falar dessa dimensão terrorista dentro, por exemplo, do Brasil, se a gente pode falar dessa dimensão terrorista marcando a história brasileira. O que você me diz? Bom, olha, eu acho interessante essa perspectiva da história do Brasil, porque o próprio termo terrorismo, e por isso talvez a dificuldade de criar uma definição única, é porque o termo terrorismo, ele dialoga com processos históricos, ele é apropriado em determinados momentos históricos para justificar e interpretar acontecimentos de diferentes naturezas. Então, eu acredito que, antes da gente já ir para o Brasil, a gente primeiro tem que entender que o terrorismo, ele vai ser um conceito que ele vai ter duas dimensões. A dimensão daquele que usa o termo para denominar algo que aconteceu, e o terrorismo a partir da ideia de um ato em si que é cometido com algumas características que a gente pode, de alguma forma, elencar como características comuns. Então, só para a gente entender e fazer essa dissociação antes de a gente chegar na história brasileira, eu vou citar aqui alguns outros exemplos. Quando a gente fala de terrorismo, nós não estamos falando necessariamente de uma ideologia, mas nós estamos falando de atos. A gente está pensando de ação. Então, a gente tem que descolar a ideia de que todo ato terrorista ele parte de um pressuposto ideológico. Então, eu ideologicamente acho que o meu mecanismo de ação é o terrorismo. Isso é um pouco equivocado por conta dessas diferentes interpretações que vão surgir ao longo da história. A segunda questão que eu acho interessante de a gente pensar nesse processo é que se existe algo comum em relação aos atos terroristas é o fato do uso da violência com um mecanismo de ação. E é uma violência que muito embora muitas vezes a reação seja em algo relativo ao Estado, ela se volta contra civis. Então, a gente precisa entender isso. E aí, eu quero compartilhar aqui duas imagens já para entrar no que o João falou que eu acho que são imagens muito importantes nesse momento para a gente... Opa! Apareceu a Margarida. Então, na definição de terrorismo não é um método de ação política, é um ato, é uma ideologia, mas eu trouxe duas imagens aqui e acho que isso pode trazer até uma certa polêmica. Então, eu gostaria agora que a gente, quem está assistindo, não focasse nas discussões que muitas vezes tradicionalmente a gente fala sobre política. Eu queria mostrar para vocês aqui a primeira imagem é a imagem do julgamento da Dilma. Dilma Rousseff, nossa ex-presidente, ela foi presa, julgada durante o período da ditadura militar, num período ela sofreu violência, tortura, que é algo, inclusive, que já foi explicitado por ela em discursos ao longo da sua carreira política. Mas uma coisa que eu acho interessante no caso da Dilma que nós precisamos entender é o seguinte, a Dilma, ela participou de algumas organizações da esquerda armada durante o período da ditadura militar. E esse processo, essa participação dela foi a margem para que no processo de acusação ela fosse categorizada como terrorista. Ok? Agora, a pergunta que eu quero fazer não é, a gente não vai entrar aqui no âmbito de defesa ou não, mas é, quando a Dilma é acusada e ela é presa e torturada sob a acusação de terrorismo, é terrorismo contra quem e quem está chamando esse ato de terrorista? Porque em termos práticos, quando a gente pensa estruturalmente, essa esquerda armada ela era contrária à ditadura militar e ela tinha um outro projeto. Então, nós estamos vendo ali uma resistência em relação a uma política posta. Mas quanto você, e aí nós temos que pensar por parte daqueles que estão no poder, assume que esse grupo, que essas pessoas elas são terroristas, você está criando um estigma na sociedade. E aí nós temos que imaginar que essa ideia do terrorismo ela foi difundida, por exemplo, pelas militares. E isso gera um fator fundamental para a gente entender a lógica do terrorismo que é o medo. Então, você consegue gerar o medo na população em relação a essas pessoas que são consideradas terroristas. Sem uma análise profunda do que aqueles atos representam ou como eles são efetivamente acusados, essas pessoas são acusadas, são julgadas. E aí, se esse caso ele fica um pouco complexo por conta da relação que nós temos com a política brasileira, vamos voltar ao nosso olhar para a África do Sul. Eu trago aqui uma imagem interessante do Mandela preso aqui, ele voltou até a cadeia que ele ficou preso e essa foto eu acho ela uma foto muito emblemática e muito bonita, ele olhando para fora da prisão, esse olhar para a liberdade. Quem foi o nosso querido Mandela? Mandela foi uma das principais lideranças na luta contra o Apartheid na África do Sul. E aí, nós temos que entender que o governo branco que dominava e a gente tem que lembrar que o Apartheid é essa separação entre negros e brancos institucionalmente onde a política fica restrita na África do Sul na mão dos brancos onde existem espaços públicos destinados apenas aos brancos, serviços diferenciados para negros e brancos e o Mandela lidera um movimento que quer colocar fim a esse processo. Mas o que acontece? Para o Estado, para aquele governo branco, a forma de ação que o Mandela exibe, ela é considerada o quê? Terrorista. E ele vai ficar 27 anos preso acusado de terrorismo. E ele vai ser exitoso em seu projeto de conseguir colocar fim a um apartado institucional, de movimentar esse fim do apartado institucional dentro da África do Sul e se torna um ganando de herói. Então, é um terrorista que é herói ou ele é terrorista apenas para aqueles que estão vendo um lado da história ou que estão de um lado de uma determinada situação? Essa é uma questão que eu acho que vale a pena a gente refletir, certo, João? E aí, acho que vale a pena agora a gente voltar para a definição da ONU para entender como isso vai funcionar na prática. Fantástico, Babi, fantástico. O que você trouxe é realmente amplificar essa discussão sobre essa categoria terrorismo, né? E eu gostei muito dessa análise quando você traz essa questão da estigmatização, que é alguma coisa que nós vamos falar também no final da nossa live sobre a questão da cultura islâmica, que se associa sistematicamente à cultura islâmica aos atos de terror, ao terrorismo, e isso banaliza um estereótipo dos muçulmanos que encaixa muito bem com o que você disse. Então, assim, é fantástica essa ideia, em primeiro lugar, que a própria construção do estigma já por si só pode ser um ato de terror. Exato. Porque na definição que a gente traz da ONU, vamos lá, vamos ver essa definição aqui. Essa definição ela vai fazer com que a gente entenda o seguinte, os atos criminosos, eu estou pegando a primeira parte, depois nós vamos deixar no link da nossa live exatamente a resolução da ONU de 1995 que faz a definição de terrorismo, nós vamos deixar isso aí, os atos criminosos pretendidos, calculados, para provocar um estado de terror no público em geral. A ONU abre essa definição de terrorismo assim e eu acho que é importante a gente ter essa dimensão pelo seguinte, a primeira coisa que a gente tem que notar, como eu disse inicialmente lá, Mavi, que esse termo é largamente usado e exatamente existe uma grande imprecisão sobre isso. Se a gente olhar como a mídia fizer um levantamento de capas de jornal, de vídeos do YouTube, de telejornais abordando diferentes episódios de violência, por exemplo, com ataques de dissidentes políticos, a manifestação do crime organizado, por exemplo, quando a gente teve lá os ataques do PCC em São Paulo, muitas vezes aquilo foi caracterizado como um atentado dos terroristas, os surtos psicóticos, nós tivemos alguns, infelizmente, aqui no Brasil como o famoso massacre de Realengo e isso tudo foi caracterizado como terrorismo. Na dimensão da ONU, na conceituação que a ONU nos traz, e eu também estou trazendo algumas reflexões em torno do livro do Bruce Hoffman, não tem tradução para o Brasil, mas inside terrorism, no meu inglês australiano, porque eu não sei falar, mas eu tive que aprender na Marra Lê, e é o cara mais citado, é o cara que pesquisou na Universidade de Colômbia, é o cara mais citado quando se fala em terrorismo no mundo, em pesquisas ligadas ao terrorismo mundial, e justamente no primeiro capítulo desse livro, ele explora essa questão, ele explora essa dimensão da banalização do conceito de terrorismo, e aí ele vai fazendo uma construção histórica, do aprofundamento desse terrorismo, inclusive ele cita lá o dicionário Oxford, o famoso dicionário inglês, e critica a própria definição do dicionário que associa o terrorismo simplesmente à questão lá da época de terror, da Revolução Francesa, era do terror, enfim, uma significação extremamente banal pela dimensão que isso ganhou, especialmente no século XXI. Então, ele fala e isso casa muito com a definição da ONU, que o terrorismo é uma ameaça de violência ou uma violência concreta, ou seja, existem as duas dimensões. Se você usa o famoso efeito psicológico, o efeito psicológico, por exemplo, a tortura. A tortura, ela é entendida como uma ação terrorista. E ela pode ser praticada pelo próprio Estado. Pode ser, aí se fala em terrorismo de Estado, que é outro balaio de gato. Mas o contexto ali que você tem uma violência sistematizada, então ela é um ato de violência concreto sistematizado. Sistematizado significa o quê? Calculado. Aí a definição, o termo que está na ONU, ele é calculado. Existe uma sistematização desse ato de violência. Não é que você tenha um psicótico, ele tem um surto e sai metralhando pessoas dentro de um cinema ou dentro de uma escola que nós vamos chamar isso de sistematização. Existe um planejamento que tem um objetivo claro. E aí eu acho que é a dimensão mais importante do processo terrorista. O objetivo é político. Sempre. Isso é uma coisa que traz, o Hoffman traz muito nessa, ele bate muito nessa tecla que o objetivo é necessariamente político. Então, quando você tem a atuação do ETA no norte da Espanha, o objetivo é que a independência da nação basca. Qual que é o objetivo das ações do Hamas, qual o objetivo das rações do Hezbollah, enfim, das viúvas negras na Chechênia, em todos os grupos terroristas que nós conhecemos. Qual é o objetivo? O objetivo necessariamente é político. Quando a gente faz essa amarração, Babi, a gente vai construindo uma ideia mais clara do que seja realmente terrorismo. Então, a gente começa a separar isso de atos de violência comum, de crime organizado, de episódios de surtos psicóticos, etc. Então, trazendo essa dimensão, eu acho que a gente poderia, nesse momento, pensar que as ações terroristas, e aí a gente vai falar disso, quais são esses métodos que foram sistematizados ao longo da história, elas tendem a uma criatividade perversa enorme. Porque aqui nós temos a questão clássica dos atentados à bomba, mas nós temos os sequestros, nós temos a tortura, como eu disse aqui, nós temos os mecanismos de propaganda, que se transformaram em mecanismos extremamente eficientes, a prova disso foi a atuação do Estado Islâmico com todo o seu mecanismo de publicidade do terror, e isso realmente hoje é case, o pessoal gosta de falar assim, Babi, case, é um case de marketing, muito estudado, como é que os caras fizeram isso, porque seduziram centenas, podemos dizer, até milhares de jovens dentro da Europa. E em todo mundo no final das contas, né? Em todo mundo, é. Exato, exato. Então, assim, é uma situação que envolve isso, envolve esses mecanismos, envolve a questão das infiltrações dentro dos sistemas cibernéticos, hoje a gente pode falar de terrorismo usando os sistemas informacionais, com a inoculação de vírus aí nas redes, na atuação nas camadas profundas da internet, na chamada Deep Web, né? Então, o terrorismo, ele tem uma metodologia muito mais sofisticada e muito mais complexa, né? Se pensarmos nessa modalidade terrorista do século XXI. Então, por isso que se torna extremamente complexa a definição, né? A gente vai ver ainda a ONU, com certeza, promover outras resoluções sobre o estudo do terrorismo, porque um pouco que a gente mergulhou aqui, né, Babi, sobre essa questão, a gente até começou a pensar assim, nossa, isso aqui a gente tem que estratificar em outras análises, porque aqui nas nossas lives do Terra Negra a gente está assim, a gente está pirando, porque o que a gente estuda junto estimula muito, né, Babi? Sim, e faz com que a gente tenha reflexões profundas, parece que a gente vai descortinando à medida em que a gente vai estudando e vai elaborando esses temas, vai se descortinando algumas realidades que muitas vezes ficam confusas, né? A gente às vezes não consegue ter uma dimensão exata, por exemplo, uma coisa que é muito interessante é que se a gente fica preso no conceito de terrorismo a partir da ONU, a gente pode ter uma falsa impressão de que o terrorismo é um fenômeno, por exemplo, pós-Guerra Fria da década de 90, e isso pode criar um equívoco na cabeça de muita gente, que é o que acontece muitas vezes quando as pessoas resumem a ideia do terrorismo a essa visão do terrorismo do século XXI associado ao mundo islâmico e a essas questões e quando na prática se a gente for parar pra ver esse já é um mecanismo de ação mais antigo, né, por isso a diferença de interpretações ao longo da história, né, porque ele já é um fenômeno, porque eu acho que uma das coisas que eu entendi que por mais que a gente tenha diferentes visões sobre o que é o terrorismo, mas que ela está implícita em todas elas é a dimensão psicológica, a dimensão da reação, de como ela provoca, ela é fruto de uma reação, então ela tem uma dimensão emotiva no sentido de que todo ato terrorista de alguma forma ele é uma reação do sujeito de um grupo e uma segunda questão que eu também acho interessante que da mesma forma que existe essa reação ela também tem um critério psicológico usar o terrorismo ele implica na mobilização psicológica do outro na maior parte das vezes pelo medo eu acho isso daí uma questão muito perfeito né, porque por exemplo numa guerra você coage através das armas você coage através da morte eminente mas é uma morte eminente assim tem uma batalha e eu sei que eu posso morrer no terrorismo você não sabe se você vai ser o alvo então você cria um estado de medo permanente que você coage de uma forma um pouco mais subjetiva né e aí a gente pode começar a fazer uma análise histórica João pra gente dar continuidade sem dúvida só acrescentar um negocinho que você falou que eu acho que é muito interessante até ficar a dica pra quem não viu assistam Vê de Vingança que fala muito disso que a Babi colocou aí agora é um filme que retrata muito baseado numa série em quadrinhos que inclusive também é muito boa melhor que o filme inclusive se puder veja os dois vou deixar na descrição aqui também da nossa live na verdade é isso né porque a propaganda que exatamente é a ameaça da violência ela é um dos mecanismos mais eficientes de controle e isso é uma discussão muito forte que se faz nesse filme exatamente na estigmatização do terrorista e na reação né exatamente desse desse contexto dentro de uma de uma perspectiva mais sociológica não é tanto nem histórica nem geográfica não é mais sociológica mas fica a dica aí bora é beleza então bora lá porque olha só vamos pensar então nessa questão histórica eu trouxe aqui um caso pra começar que eu acho interessantíssimo acho que ele é muito válido pra gente nessa hora eu queria falar aqui rapidamente gente eu sempre tomo um 10 a 0 vamos ver opa tá com o Cusclã ó consegui falar certo já ontem eu fizemos um treinamento pra gente falar com o Cusclã deixa eu tentar falar Cusclux Cusclã aí você tem que eu vou falar rápido Cusclux Cusclã hoje a gente trabalha muito mas a gente também se diverte viu é puta série gente eu acho que sim a Cusclux Cusclã era um exemplo muito bom pra gente pensar esse essa visão do que é o terrorismo como ele mobiliza em relação ao medo e como ele é um indicativo de uma quebra entre eu e o outro né a gente lá na frente vai falar vou dar um spoiler e a gente vai chegar no choque civilizacional mas a gente vai ver que em alguma medida existe um pouquinho disso em muitos atentados terroristas como é o caso né em muitos grupos terroristas como a Cusclux Cusclã que durante muito tempo sequer foi reconhecida como um grupo terrorista que é a questão mais interessante a sua origem ela está relacionada ao fim da guerra civil americana por volta de 1865 em 1866 nós vamos ver a vitória do norte que prevê a ideia da união dos Estados Unidos em torno de um projeto que incluía a abolição da escravidão e a abolição da escravidão era uma temática muito intensa na região sul pelo grande volume de escravos e porque acontece um fenômeno no processo de abolição que é o seguinte ok essa não foi uma decisão dos confederados que representavam os Estados do Sul essa vai ser uma decisão entendida como uma decisão dos grupos vencedores olha pra você ver você trabalha com uma logística vencedor perdedor e aí se muitos grupos do sul entendem que a abolição da escravidão ela foi uma perda da identidade do que eles entendiam como futuro de nação você começa então a ter o que? reações e a reação mais significativa sem sombra de dúvida é a Cuclos Pân que reunia gente a Cuclos Pân é uma loucura porque você já teve momentos no auge que ela reuniu centenas de milhares de pessoas é muita gente mas nesse primeiro momento ela vai reunir muitos ex-controiderados que inclusive vão ser os fundadores e eles vão promover uma verdadeira onda de percepção aos negros a ideia que eles sustentam é muito simples que é uma coisa que às vezes é velada dentro dos Estados Unidos existe uma visão extremamente implícita e enraigada nas maturas eu estava inclusive gravando uma aula recentemente que eu vou falar sobre a questão da eugenia dentro dos Estados Unidos que é pouco falada a gente fala tanto de eugenia de seleção de espécies superior e inferior na Alemanha nazista por exemplo e nos Estados Unidos no século XX você tinha feira de pessoas que eram mais adaptadas que deveriam reproduzir e essas pessoas naturalmente são o que? Brancas isso no sul é muito latente então a ideia deles é que se eles não podem subjulgar os negros mais pela escravidão esses negros eles deveriam ser condicionados e colocados no lugar de inferioridade serem perseguidos enforcados sofrerem violência para que eles de alguma forma se reconheçam nesse lugar o lugar do negro é respeitar o que o branco quer o lugar dele é de inferioridade e isso vai ser mostrado através da violência olha como que a questão do terrorismo e a própria propaganda olha a estética da Kupus Klan você pode não conhecer muito sobre a Kupus Klan mas se você vê uma pessoa vestida dessa forma rapidamente você consegue localizar do que se trata isso é uma forma de propaganda nós os outros e é muito interessante porque muito embora fosse uma violência declarada principalmente nesse primeiro momento contra o branco contra o negro está todo mundo encapuçado ninguém quer se mostrar que é uma coisa que é interessante o anonimato e que isso vai variar muito pensando em termos de terrorismo ao longo da história se em um determinado momento o grupo se apresenta mas o indivíduo ele se mascara em outros momentos o terrorismo ele vai se basear na ideia e aí lá na frente a gente vai retomar isso por exemplo com o homem bomba do autossacrifício da ação individual como uma afirmação do indivíduo também não só de um grupo ou de uma ideia aqui não na Cúpula você está muito ligada a ser a questão do grupo de um ideal da supremacia branca e aí a gente vai ver que a Cúpula ela passa por três fases a primeira fase ela vai ser inicial vai estar relacionada a esse momento onde nós estamos no pós-abolição da escravidão ela vai mais ou menos de 1865 a 1872 e é uma reação existe aqui uma ideia de que nós não podemos aceitar que os negros tenham direitos iguais e que eles sejam reconhecidos como cidadãos eles são inferiores e nós precisamos reagir contra eles nós precisamos de alguma forma eliminá-los só que o que acontece eles são corroborados no sul e aí vale a pena se você não conhece procure mais também deixa anotado aí que são os black codes porque você tem o estado corroborando com essa visão do eu e o outro quando você tem nos estados do sul os black codes que vão separar serviços públicos vão dizer que nos estados unidos existem dois grupos para os negros e para os brancos então os negros eles são impossibilitados de entrar em determinados espaços eles não têm direitos civis eles muitas vezes não têm acesso a um processo eleitoral eles não têm acesso ao sistema de justiça então é muito interessante pensar que não é o acúmulos planos não está lutando contra o estado ela está lutando contra um grupo dentro da sociedade e correspondendo a algo que o estado está colocando como posto que é um black code então é como se tivesse uma retaguarda do estado dizendo ok de fato são diferentes e de fato a violência pode ser um mecanismo de ação isso só muda no início da década de 70 do século 19 quando começam a aparecer os plan act que aí são as leis contra esse grupo porque aí você começa a ter uma discussão nesses lugares sobre o direito à vida do outro e aí vamos lembrar que nós estamos falando de estados racistas que até as pessoas mais bem-intencionadas que estão pensando que era preciso combater o racismo elas estão muito mais preocupadas com as ondas de violência e é muito interessante quando você estudou o CLENET que é visível que os políticos envolvidos na tentativa de acabar com a compulsão eles têm uma preocupação em relação ao direito dos negros sim mas muito limitada tanto que nós vamos ver que a conquista do direito civil é só na década de 60 é quase um século depois mas a grande preocupação é o que? é o ambiente de violência é muito doido imaginar que a Kuklus Klan uma das razões por ela ter sido na primeira fase controlada sufocada era o medo da reação dos negros de forma violenta a própria reação de controle desse grupo coloca os negros na condição de inferioridade como se eles estivessem de alguma forma dotados de algum mais violento do que os outros então se a Kuklus Klan agride e se eles resolverem agredir nós ficamos ferrados sabe? então existe o eu e o outro o tempo todo até quando você está sufocando a Kuklus Klan e ela ressurge ressurge um ano por volta de 1915 e vai até 1970 e apesar de ser o período de maior poder é o período em que a Kuklus Klan ela cai na ilegalidade ela caminha ela flerta com a ideia da clandestinidade mas uma clandestinidade com conivência é muito interessante que no período entre 1915 e 1970 apesar de estar na clandestinidade eles tinham visibilidade aí a gente fala da propaganda terrorista eles continuam tendo visibilidade eles continuam tendo adeptos tanto que é o período de maior poder e isso é fácil por exemplo biografias assim até de história dos Estados Unidos que pegam um panorama mais geral como a própria história dos Estados Unidos do Leandro Karnal ele vem falar sobre isso como que os próprios agentes policiais de determinadas localidades onde a Kuklus Klan atuava sabiam de sua existência sabiam de seus atos mas meio que tratavam com uma certa sabe não deu para chegar a tempo ficamos sabendo depois quando se sabe que não aí acontece um detalhe importante que por que que essa segunda fase ela acaba essa segunda fase ela acaba por conta do movimento da luta pelos direitos civis dos negros e aí quando a gente pensa na luta dos direitos civis dos negros a gente entra numa outra dimensão de terrorismo quando a gente pega por exemplo a figura do Malcolm X né que tinha diferentemente de Martin Luther King uma visão pacifista do processo né aonde coloca-se primeiro a mobilização da população com um critério básico para se conquistar esses direitos né tanto que não é à toa que tem aquele discurso maravilhoso né I have a dream é uma mobilização o Malcolm X ele já acha que pegar em armas pode ser uma solução mas ele também vai ser assassinado e aí esse assassinato ele também pode ser visto de alguma forma como um atentado porque ele não é um atentado só contra um grupo ele é um atentado com uma finalidade política né e aí é uma questão de interpretação então olha pra você ver a gente tá o tempo todo caminhando no limite desses choques e aí Oi Babi Oi só um aproveitando que você falou aí que pra pessoal várias dicas hoje vocês vão anotando aí tem uma série na Netflix chamada Malcom X Quem Matou Malcom X é exatamente Quem Matou Malcom X que é uma série importante nessa questão que você tá colocando aí né que envolve a morte dele a relação do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos com o movimento muçulmano por exemplo no caso do movimento racial então vale a pena E aí vou até pedir pra vocês se vocês tiverem interesse que a gente fale um pouco mais aprofundado sobre essa questão da luta dos direitos civis dos negros e essas diferenças formas de atuação interna porque muitas vezes a gente fica muito focado só né no Martin Luther King deixa aí um comentário aqui no chat pra gente que nós estamos fazendo o recolhimento de sugestões então deixa sua sugestão aqui pra gente que a gente bota na nossa na nossa programação aí só pra então seguir quando você tem a luta dos direitos civis que você é uma reconcepção de uma forma ampla e partindo do próprio Estado de que os negros e os brasileiros eles têm direitos iguais sim isso vai ser colocado em prática institucionalmente o que que acontece a cultura ela vai ser sufocada mais uma vez aí ela ela entra de novo no quadro de reconhecimento de sua característica de terrorista de criminoso crime só que ela não morre aí que acontece a grande parada a Kukusplan não deixou de existir desde então mas a sua ação ela ficou restrita ela passou um tempo e isso é muito louco gente até o início do século XXI a Kukusplan ela ficou jogada a escanteio ela era vista como uma coisa de pessoas muito radicais só que chegou no século XXI e eles abriram o porão do inferno né João não sei o que aconteceu e na hora que eles abriram o portão do inferno o que aconteceu nós vamos já Kukusplan nos últimos dez anos voltando a ganhar espaço voltando a ganhar o número de adeptos muito grande e dialogando cada vez mais com o crescimento dos grupos supremacistas os supremacistas brancos nos Estados Unidos eles hoje se tornam um perigo extremo e é interessante porque inclusive já foram reconhecidos como terroristas algo que é significativo recentemente quando o governo norte-americano reconhece que as atuações da extrema direita ligada aos supremacistas elas sim podem ser consideradas como um ato terrorista ela toma um outro significado eu trouxe aqui um exemplo que abriu esse debate nos Estados Unidos fortaleceu muito esse debate nos Estados Unidos que é um incidente Charlotteville em 2017 Charlotteville é uma cidade da Virgínia você sabe quem que mora na Virgínia? mas tem muitas pessoas não sei especificamente não sei eu pensei mas ai Jesus não valia nem a pena manchar a nossa live falando o Olavo de Carvalho nossa sério e eu estou falando isso porque é interessante porque é uma pessoa que por bem ou por mal exerce uma influência hoje no Brasil certo? sustenta um discurso preconceituoso e está vivendo num lugar de forte tensão com o crescimento da força da extrema direita dos supremacistas brancos então eu gosto eu chamei ele aqui para o debate porque muitas vezes a gente fala de onde que esse homem tirou essas ideias talvez ele esteja dialogando com o que ele está vendo próximo a ele também como possibilidade a gente precisa parar de só criticar e olhar para o outro e falar de onde ele está tirando isso sacou? Charlotte B. mostra para a gente Charlotte B. tinha numa praça central uma figura de um confederado então é portanto um sujeito que lutou na guerra civil ao lado dos estados do sul que estão ligados aos escravistas e há uma resolução na cidade que tradicionalmente é uma cidade onde o eleitorado ele é liberal e inclusive só a título de curiosidade na última eleição ele foi majoritário foi uma votação majoritária para Hiller então também não é um lugar onde há um consenso em relação a essa extrema direita que está surgindo mas tem uma extrema direita surgindo muito forte e aí entrou-se no consenso que eles iam retirar essa estátua do confederado como símbolo de um avanço nessa ideia da superação de uma tradição escravista de um pensamento radical só que deu ruim porque os supremacistas eles falaram que olha se aquela imagem não te representa ela me representa você não vai tirar ela daí e aí nós temos essa imagem que é o final disso nós vamos ver carros lançando-se contra a população se lançando contra a população que estava protestando nós temos um choque entre as pessoas que eram contrárias aos supremacistas e os supremacistas mas eu queria chamar a atenção porque nós não estamos falando de terrorismo nós não podemos perder nosso foco eu gostaria que vocês olhassem para essa fotografia e entendessem que nós estamos falando de uma questão relativa aos supremacistas e nós estamos falando de uma questão portanto que tange muito à comunidade negra certo? que ela dialoga diretamente com a comunidade negra mas cadê os negros nessa forma? eles são maioria ou eles são minoria? ah, mas é porque a população está apoiando os negros ali nesse confronto ok então nós podemos dizer que o terrorismo ele tem um alvo mas que nem sempre ele acerta apenas aquele alvo porque está muito mais relacionada ao símbolo do que o ataque ao alvo muitas vezes perfeito então em Charlotteville nós não estamos atacando os negros nós estamos atacando os símbolos é isso que eu queria que a gente pensasse também e aí por fim a gente fala da mão negra que aí olha como que a história é fantástica João a gente fala de terrorismo a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o homem bomba a maior parte das pessoas falou que o terrorismo veio ao homem bomba mas a gente tem que imaginar que em 1914 nós tivemos um ato terrorista talvez um de o ato terrorista de maior proporção da história até maior do que o próprio 11 de setembro a gente costuma brincar que foi um tiro que matou 8 milhões de pessoas porque o estupim da primeira guerra mundial foi o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando e quem matou Francisco Ferdinando ele estava fazendo uma cerimônia em carro aberto passeando pelas ruas de Saraé e é muito louco isso porque quando a gente pensa na Bósnia e Zegovina na época era uma região de grande tensão porque nós temos o avanço austro-húngaro na região que toma a região mas a maior parte dessa população é eslava e aí nós vamos ver que na região existia um movimento muito forte que era o pan-islavismo e o pan-islavismo ele defendia é um movimento nacionalista a reunião dos povos eslavos de origem eslava em um único estado ou seja que eles pudessem se governar ao que não estava acontecendo exatamente pela fragmentação provocada por vários fatores dentre eles o avanço do império austro-húngaro então o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando ele está intimamente ligado a representação desse símbolo matar o Francisco Ferdinando seria matar aquilo que impede a união dos povos eslavos é esse o significado para aquele povo mas para o mundo teve um outro significado muito forte e o Mão o grupo Mão Negra ele reunia muitos jovens ele trabalhava com é muito interessante a participação da juventude o maluquinho lá o Gravilo como é que fala o nome desse homem necessário Gravilo Príncipe não é eu eu estudaria Gravilo Príncipe pronto Gravilo Príncipe pois é ele era um jovem ele era um jovem e para aquele jovem aquela imposição não fazia sentido porque ele estava em busca de sua identidade o grupo foi extinto em 1917 mas você imagina essa ação que ela está ligada a uma questão regional local nacionalista ela tem uma implicação de uma grande guerra mundial que matou milhões de pessoas ou seja como que no terrorismo uma ação micro ela pode também motivar uma transformação macro esse é uma coisa que também talvez guerras menores não tenham conseguido um efeito de de choque no mundo e de transformações e de envolvimentos de outras nações de situações que estão paralelas tão intensa como a questão da mão negra não assassinada do Francisco Ferdinando e aí a gente foi lá em olha você ver que interessante a gente começa lá no século XIX a gente vai para 1914 e aí a gente já vai dar um salto mas eu já vou trazer um outro exemplo para a gente já caminhar nesse sentido que é o massacre de Bolonha em 1980 o massacre de Bolonha ele inaugura um outro tipo uma outra característica de atentados nós estamos no contexto da Guerra Fria nós estamos falando da Itália e nós estamos falando de um ataque que há uma série de discussões mas que ele é atribuído ao grupo neofascista ele é atribuído e aí nós temos o Valério o Fior adoro Fioran Fioravante adoro o Valério esse camarada com uma carinha super de boa a cara desse cara nesse filme para mim foi o que inspirou a capa do Laranja Mecânica lembra da capa do Laranja Mecânica olha para a cara desse sujeito e vê se não é o mesmo olhar perturbado sacou assim é isso e aí é o Nuclearmate Revolucionari que era um grupo neofascista bom vamos lembrar que na Itália nós tivemos o fascismo atuante durante o período que o Mussolini esteve no poder que vai no período entre guerras até o final da segunda guerra mundial então uma coisa é você ter um grupo neofascista em outros lugares outra coisa é dentro um lugar onde você tem uma experiência relativamente recente pensando em termos históricos então há um diálogo que aí você explica um pouco melhor o porquê e explica-se também o porquê que a atuação era tão violenta agora a pergunta que não quer calar é que eu vou chamar o meu parceiro João para me explicar é por que Bolonha João? Pois é é uma pergunta interessante porque normalmente quando a gente vem a essa perspectiva histórica tão interessante que você está produzindo aí eu costumo brincar que nós a geografia a gente tem uma obsessão chamada espaço então a gente sempre tem uma obsessão pelo onde o nosso quadradinho é esse é o onde então se ele ocorreu em Bolonha tem um porquê tem relações espaciais envolvidas nisso se a gente pegar o contexto italiano desde a formação do estado italiano até os dias atuais a gente vai ver uma desigualdade muito forte dentro da Itália então é um estado que tem uma desigualdade numa fratura norte-sul o norte extremamente industrializado com as principais cidades com um nível de desenvolvimento social muito maior e o sul digamos subdesenvolvido para o padrão italiano onde você tem uma sociedade agrária onde você tem o nível social com menor desenvolvimento e é justamente nessa ideia porque Bolonha norte da Itália você vê uma conexão de uma cidade que está ali no contexto de industrialização no contexto de desenvolvimento que passa a abrigar essencialmente o berço desse olhar discriminador em relação a principalmente a diversidade étnica que existe no sul da Itália muito bem aí o norte da Itália é o italiano puro o sul da Itália nem tanto porque o sul da Itália sofreu muito mais influências em seu processo de formação histórico seja influências da Grécia influências do mundo árabe influências de várias conotações e cores e coisa que o norte da Itália não teve a mesma influência então quando a gente percebe esse olhar de discriminação dentro de um próprio país onde você tem os reconhecimentos de identidades organizou subculturas subidentidades que vão ali tramando esse processo de conflito o neofascismo italiano ele estava muito coordenado nessa questão porque como há uma desigualdade regional muito grande na Itália o que você via um fluxo migratório muito grande de italianos da porção sul para o norte da Itália onde estavam as principais cidades fazendo um pequeno comparativo porque a gente não consegue minha querida Babi não fazê-lo é claro que nós temos essa desigualdade no Brasil fazendo esse comparativo muito maior em termos sociais e econômicos e a grande fratura do nosso país a gente sabe em termos sociais e econômicos é a porção sul-sudeste com a porção norte-nordeste especialmente o nordeste por ser a segunda maior população do Brasil e os mesmos fluxos migratórios que alimentaram milhares de nordestinos milhões de nordestinos chegam a São Paulo e ao Rio de Janeiro e curiosamente desde a década de 90 esse fenômeno se intensificou muito os nordestinos são perseguidos sistematicamente por células não neofascistas mas neonazistas e tem um certo alinhamento ideológico inclusive com assassinatos de moradores de rua com perseguição com palavras de ódio então é uma é uma conotação espacial ela vem de uma visão espacial mas que ao mesmo tempo é social é histórica é econômica e aí isso cabe também na questão da Itália só pra fechar que aí você foi falando as fichas vão caindo maravilhoso o bom de live é isso gente que a gente vai construindo juntos eu acho isso muito legal duas coisas quando você falou dessa questão em relação ao nordeste eu fiz um movimento contrário eu morei um tempo em Aracaju inclusive se tiver alguém de Aracaju vendo a gente meio de saudade foi um período muito especial da minha vida e eu entendi um pouco melhor como funciona isso porque eu morei lá num período onde nós por exemplo eu vou ter assistido situações políticas que aconteceram no Brasil aonde eu vi nas redes sociais em diversos momentos a proliferação por ter muita gente aqui do sudeste e conhecer pessoas mais radicais de pessoas muito preconceituosas e radicais em relação ao nordeste que não faziam sentido quando eu fui lá e que eu vivi ali eu percebi como que esse é um preconceito que ele está muito ligado é realmente a esses estímulos que vão sendo construídos entre eu e o outro aonde eu vou me colocar sempre no lugar superior mesmo quando o que eu estou dizendo pelo outro é fruto do desconhecimento então como que a ignorância também ignorância não no sentido ah você é um ignorante mas como a falta de conhecimento em relação ao outro o desconhecimento que ele é intencional ou não às vezes eu não conheço porque eu não quero conhecer porque eu já acho que ele é inferior então eu não quero conhecer ele ajuda a sacramentar visões precipitadas e alimentar essas forças radicais dar um exemplo agora voltando para a Itália para fechar porque como o João disse essa diferença entre o norte e o sul ela existe desde a formação da Itália no século XIX ela é uma situação latente desde que você concebe a Itália enquanto um estado nação no século XIX então olha para você ver da mesma forma que aqui quando a gente pensa nesses ataques de células neonazistas em relação ao Nordeste a gente só vai conseguir entender como que isso pode ser transformado quando a gente volta na origem a gente vai entender como que isso começa e aí a gente vai ver por exemplo uma coisa que é muito triste se você chega em grandes cidades como São Paulo como Rio de Janeiro e aí gente se alguém que está assistindo a gente já cometeu esse equívoco a gente está aprendendo a gente está aqui para aprender a gente pode repensar isso quantas vezes eu já não escutei pessoas falando assim ah os paraíba em relação a população nordestina que vem para o sudeste e isso tem a ver com essas diferenças onde você tem uma crise econômica ligada a seca um monte de coisa que você tem uma migração e aí você começa é como se você tivesse a sensação de invasão por um povo que não te pertence como todo mundo faz parte de um mesmo estado nação que é uma situação que a Itália não conseguiu superar historicamente e o atentado de Bolonha é um exemplo disso como que essas tensões entre o nosso eu e o outro elas permanecem e aí eu dou até uma dica em relação a isso porque quando na segunda guerra as tropas aliadas conseguem entrar dentro da Itália e pressionar o Mussolini o que o Mussolini fez? Ele foge para o norte da Itália onde ele refunda uma república no norte da Itália e ainda passa os últimos dois anos de guerra governando no norte da Itália como se aquele pedaço fosse a verdadeira Itália olha que loucura então olha como que tudo dialoga nesse processo a gente não combinou a gente não combinou isso aí não mas é legal é porque eu estou estudando muito a segunda guerra e aí a ficha caiu com o processo na Alemanha a hora que o Hitler cai caiu o projeto de uma vez porque eles têm uma noção unitária muito maior do que na ideia do fascismo italiano o fascismo italiano ele cai militarmente mas a ideia ainda demora dois anos para cair porque você tem várias várias adesões e visões diferentes dentro do mesmo espaço território já que os geógrafos não estão no espaço a gente está aí batalhando nessa mas beleza João vamos para frente então o que aqui a gente fala mesmo nunca ninguém vai te falar não bora será que essa live vai durar duas horas gente vai estar firme aí vai valer a pena bom então a gente volta a algumas questões importantes e aqui a gente está apresentando um outro tipo de perspectiva que são os atentados relacionados ao Oriente Médio especialmente a questão árabe israelense que é uma questão muito muito debatida inclusive estigmatizada dentro desse contexto terrorista a gente está trazendo a imagem de um atentado promovido ao Hotel King em Jerusalém ocidental esse atentado ficou muito famoso promovido no dia 22 de julho de 1946 ou seja antes da criação do Estado de Israel da própria partilha da Palestina e você tinha um grupo terrorista atuante dentro do movimento sionista para quem não sabe o movimento sionista é aquele que defendeu o retorno dos judeus à sua terra para a formação do Estado de Israel esse movimento sionista que é a base do famoso nacionalismo barra ultranacionalismo israelense figuras recentes aí que foram ícones desse movimento sionista como por exemplo o senhor Ariel Charon que deve ter numa prateleira bem gostosa junto com Saddam Hussein e outros ditadores que eu costumo dizer que esses aí o Babi não tem remédio não esses aí estão sentados no colo do capeta então porque né não tem como falar aqui de Ariel Charon sem usar essa expressão o cara que ordenou os massacres de Sabra e Chatila bairros de Beirute matando mais de 5 mil palestinos não tem como eu ter qualquer outro tipo de designação a um sujeito dessa categoria mas aí nós temos esse ultranacionalismo que inclusive o Menachem que foi um primeiro-ministro dentro da linhagem de primeiros-ministros de Israel foi um dos autores desse atentado dizendo então que na história de formação do Estado de Israel por isso que a gente está mostrando isso aqui nós tivemos a utilização das estratégias terroristas antes de se formar como Estado se utilizou estratégias terroristas para se promover a propaganda ou seja a famosa propaganda sionista e então isso desmistifica um pouco a ideia de que essas ações terroristas elas estão vinculadas só ao lado palestino é importante também dizer que aí é uma discussão que a gente pode até ampliar num outro momento não cabe a gente ampliar isso aqui agora porque não é um foco mas o Estado de Israel continua fazendo ou promovendo uma série de atos que desrespeitam acordos internacionais resoluções internacionais que desrespeitam frontalmente qualquer premissa da Carta Universal dos Direitos Humanos ou também que desrespeitam acordos com a Convenção de Genebra então assim o que a gente percebe é que é um Estado como na prática não deveria aceitar essas condições que promove por exemplo tortura então isso aí é uma discussão se realmente após a sua formação o Estado de Israel não pratica também o famoso terrorismo de Estado é uma outra discussão e eu sei minha querida que nesse momento a gente toma algumas pedradas mas eu já estou acostumado a isso que venham as pedradas é porque nós gravamos um vídeo icônico pelo Terra Negra na na frente do muro da Cisjordânia uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida a segmentação de uma população de um território por um muro que cerceia qualquer liberdade de movimento e a gente produziu esse vídeo e tal um vídeo bem visualizado aí no canal e se você for nos comentários que estão no vídeo assim são coisas impressionantes comentários do tipo Davi sempre vencerá viva os judeus coisas assim a gente estava conversando sobre isso sabe o que eu pensei que vai ser a pedrada que vai vir agora eu não ouvido que vai aparecer um comentário falando assim esses professores defendendo terroristas pois é pois é vai aparecer pode ter certeza que vai então assim para a gente não ficar só nessa questão de Israel a gente pode trazer para você também uma outra questão que é a atuação do Hamas o Hamas que é um partido político né uma representação política dos palestinos inclusive a grande cisão Hamas e Fatah que é a grande cisão política dos palestinos o Hamas ele defende a luta armada ele defende o emprego do terrorismo com aí a questão do terrorismo e temos que amarrar com aquela definição primeira o terrorismo ele tem um objetivo político se o objetivo político do Irgun no passado era a criação do Estado Israel se o objetivo do Estado Israel é conter o terrorismo palestino usando também estratégias de pânico de terror né o objetivo do Hamas também é esse é um objetivo político que é a criação do Estado Palestino que é não só a criação do Estado Palestino mas um objetivo bem mais radical que é a extinção do Estado Israel então isso é uma coisa realmente complexa o Hamas promoveu esse atentado no dia 9 de junho de 2016 ele foi promovido em Tel Aviv matou nove pessoas um atentado que foi promovido em uma área nobre de Tel Aviv nós tivemos também oportunidade de gravarmos nessa região de Tel Aviv então essa questão da polaridade desse terrorismo seja o terrorismo praticado na história dos Estados israelenses seja o terrorismo praticado e ainda e desenvolvido nas estratégias palestinas dizem disso e a gente pode até falar disso porque existem outros grupos como o Jihad Islâmica como Braços Armados de Alá existem outras denominações aqui se a gente for cair aqui no terrorismo especificamente dessa região nós vamos precisar de um Alá se formos ao sul do Líbano a gente vai encontrar o Hezbollah que também é um partido político libanês muçulmano mas também tem um braço armado também defende a estratégia terrorista então o terrorismo ele tem uma série de matizes aqui de variação de tonalidades aqui em relação a seus objetivos políticos barra ideológicos aí só uma coisinha antes de você continuar é explicar isso para os nossos telespectadores que a nossa opção quando a gente montou essa aula não era explorar os grupos terroristas se você quiser também deixa aqui para a gente depois faz uma live aí a gente pode depois fazer uma live falando sobre esses grupos terroristas específicos mas por que a gente não ficou preso a eles porque nós não vamos que é uma coisa às vezes tradicional entrar em um por um pelo simples fato que a gente não quer corroborar com essa visão limitadora de que o terrorismo é isso porque senão a gente caía numa bala comum a gente ia falar uma aula sobre terrorismo no final da aula sem simplesmente achar que o terrorismo está associado àquela realidade a uma questão religiosa ao mundo muçulmano e aí não era a nossa intenção certo? Perfeito perfeito aí nós temos uma passeata que foi realizada na cidade de Derry que foi violentamente reprimida essa passeata realizada na Irlanda do Norte como nós sabemos a Irlanda do Norte ela vive um processo de tensões históricas entre católicos e protestantes os católicos querendo a união da Irlanda do Norte ao Eiri a famosa Irlanda que eles não gostam que se faça a denominação Irlanda do Sul não existe Irlanda do Sul existe Irlanda e aí a questão da anexação que os católicos efetivamente defendiam e a constituição de um grupo de um partido político que é o Sinem Fai mas com um braço armado que é o IRA e o IRA promoveu uma série de atentados no Reino Unido e esses atentados com objetivo político que era exatamente a integração das Irlandas sobre o domínio católico é claro que aí você tem uma resistência protestante que mantém essa Irlanda do Norte unificada ao Reino Unido e isso também faz com que você tenha uma máquina de repressão a esses movimentos então se o IRA manifestou uma série de atos terroristas na sua história atos hediondos e etc você também tem ações do Estado britânico em relação a isso então nós vamos ter esse episódio aqui conhecido como Sunday Bloody Sunday é o Domingo Sangrento que foi eternizado na canção do YouTube que embalou os meus 17 anos os meus 18 anos na minha adolescência e que depois o sambô pegou e estragou tudo pegaçou tudo né gente eu não estou criticando não é o sambô não é só para vocês entenderem é porque ela é uma música política muito ela é uma música de um teor político muito grande para tirar o sambinho e você sambar lá no seu sambinho fora isso é só isso viu gente tanto é que o Bono né ele sempre canta essa música invariavelmente ele ele se abraça com a bandeira branca né que é um grande promotor da ONU embaixador da ONU inclusive né é um cara que lutou contra o apartheid que lutou muito contra essa violência entre católicos e protestantes aí na sua terra natal mas o fato é que nós temos uma situação de repressão policial aí no nessa passeata promovida pelos pelos católicos e aí isso deixou aí 13 mortos e 14 feridos sendo lembrado como Sunday Glory Sunday tá então mais um episódio de tensões que envolve aí o terrorismo e os seus objetivos políticos e finalmente assim nessa linha de exemplos aqui não está muito nítido não porque os jornais aqui são muito antigos mas a gente traz também as manifestações terroristas dentro do quadro latino-americano a América Latina também teve esse tipo de manifestação e evidentemente muito associada aos grupos que praticaram a guerrilha desde os anos 60 aqui nós temos um episódio que foi o sequestro de 490 pessoas entre elas 55 diplomatas diplomata brasileiro em Lima no Peru pelo grupo Tupac Amaru que é uma dissidência do grupo sendeiro luminoso um grupo guerrilheiro de inspiração marxista que na sua vertente radical que é o Tupac Amaru promoveu esse grande ato que foi o sequestro de 490 reféns e dentre esses 490 55 diplomatas teve uma repercussão internacional enorme então a gente sabe que o sendeiro luminoso na sua história praticou uma série de atentados terroristas terroristas o Asfarps o grupo M19 também os grupos radicados na Colômbia praticaram essas ações terroristas e aí você percebe como é que a linguagem midiática por isso que eu coloquei os dois recortes aqui do Globo em momentos diferentes como é que se muda a linguagem terroristas libertam o embaixador brasileiro e do outro guerrilheiros peruanos ameaçam matar 490 reféns será que a gente coloca no mesmo saco terroristas e guerrilheiros será que a gente pode produzir essa identificação que a guerrilha necessariamente é uma manifestação do terrorismo conforme a Babi falou aí no início da nossa live essa questão semântica é muito importante essa questão da caracterização como é que você caracteriza esse outro é muito importante porque você vê algumas coisas que realmente fogem de qualquer noção de racionalidade como por exemplo eu escuto muitas pessoas nas redes sociais escuto isso de forma muito sistemática que o governo por exemplo que os governos chavistas são governos terroristas que o governo de Evo Morales na Bolívia é um governo terrorista e aí você começa a usar o termo na pior das suas vertentes que é separando o bem do mal né é isso e do outro lado também é fato né porque você vê que muitos da esquerda também caracterizam os regimes por exemplo você pega o Victor Orban na Turquia ele é caracterizado como um cara que exerce uma prática terrorista contra os refugiados sírios então aquela ideia que a gente colocou da banalização dos termos né como é que esse tema ele é banalizado exatamente e a mídia tem uma grande responsabilidade por isso porque as pessoas quando lêem esses dois jornais vão ficar bem confusas né então como é que eu caracterizo isso é um movimento de guerrilha é um movimento terrorista né como é que eu vou classificar essas questões minha querida Babi Tostes então agora nós vamos para a última parte não é isso agora o bicho vai pegar agora o bicho pega a gente só fez a entradinha né colocamos umas brusquetas aqui então agora vem o prato principal sim bora lá então o nosso prato principal que eu quero vou mostrar uma imagem mas vou deixar gente que vocês verem nossas lindas caras de quarentena adoro gente é o único momento desses últimos 40 dias que eu passo a maquiagem que eu não tô com cara de maluca você tá ficando com cara de maluca em casa ela se cuidou muito porque quando a gente tava iniciando a gravação aqui né você já tava se maquiando se preparando e eu nada né eu tô com a minha eu vou te falar a coisa eu tô um jihadista pegar esse vídeo meu só que esses vídeos que esses jihadistas do estado islâmico entendeu dentro de um quarto né operando na internet assim tá absurdo essa barra minha tá um negócio assim realmente mas a minha promessa né de não fazer a barra até o final da quarentena mas tá muito bom João tá muito bem caiu muito bem em você esse visual meio jihadista combina é pra você ver é minha amiga mesmo mas quem disse que isso pode ser ruim aí ó olha a questão semântica que nós estamos falando é a questão semântica me pegou pelo pé aí viu bom gente vamos pra parte final da aula porque nós falamos de casos no passado antes do século XXI relacionados ao terrorismo e as várias possibilidades de concepção do termo né ultrapassamos o limite do século XX mas sempre dialogando com essa questão do que que seria o terrorismo mas aí a gente vai ter uma mudança muito grande né é eu acho que da mesma forma que o Robsbaw lá atrás falou que o século que o século XX começou em 1914 quando nós tivemos o início da da primeira guerra mundial eu acredito que talvez alguns historiadores lá na frente vão olhar pra trás e vão falar ó o século XXI começou no dia 11 de setembro de 2001 não foi não João foi foi e é interessante porque né do dia 11 de setembro de 2001 eu me lembro muito bem sendo testemunha ocular da história né é o quanto que eu fiquei impactado semanas assim tentando entender o que que foi isso né o significado de tudo isso é um atentado carregado de simbolismos um atentado que é representação sim de um choque civilizacional mas além de tudo isso ver as manifestações né que eu tinha na época dos alunos como é que as pessoas estavam muito mobilizadas dentre os alunos que estavam muito mobilizados emocionalmente nesse momento nós estamos pra hora da verdade é desse grande episódio estava minha querida Babi Tostes minha aluna qual foi o seu sentimento aí nesse nesse momento assim como é que como é que você percebeu isso lá na sua tenridade esse momento bom então vamos lá primeira coisa que eu estava guardando muito esse momento porque pra mim está sendo muito boa é a nossa primeira live juntos e o João foi meu professor ai Jesus agora é hora da gente entregar as idades tudo né é ruim pra mim mas é ruim pra nós dois isso aí o João foi meu professor em 2003 e e eu lembro quando a gente foi preparar essa aula eu falei João é foi uma aula pra mim fundamental foi tão marcante mas foi tão marcante que eu lembro exatamente do que ele falou naquele dia porque o que aconteceu foi que desde você imagina eu fui aluna dele em 2003 ai que glória eu estou conversando com o meu professor e estou contando que eu lembro da aula dele até hoje João desculpa mas eu não aguento é muito amor e eu até falei isso com ele como que foi importante ver ter como professor o João que é um cara que acredita que faz que bota pra quebrar porque eu também estava tomando uma escolha difícil na época que era escolher a carreira da licenciatura e fortaleceu mas o marcante desse processo do 11 de setembro é que ele aconteceu em 2001 eu tinha 15 anos e pra mim não dava pra entender direito o que que estava acontecendo não tinha base pra entender por que fazer aquilo naquele momento tanto que a gente passou um tempo achando que ia ter uma guerra mundial sabe assim é você tenta ler o presente com as ferramentas do passado então a gente não falou lá do Mão Negra a gente não falou do atentado com as Ferdinando eu vi um atentado ter uma proporção jamais vista porque o território dos Estados Unidos sempre foi historicamente meio que imaculado né os Estados Unidos lutam mas nunca é dentro do território deles nunca a agressão é ali neles direta e a gente viu isso de uma forma assustadora eu coloquei essas imagens aqui gente pra vocês porque realmente olha essa é considerada uma das imagens mais importantes do início do século ganhou diversos prêmios que é o cara desesperado se jogou de uma das torres gêmeas de cabeça e aí é muito louco quando a gente pensa nisso porque eu não sabia identificar o que que tava acontecendo naquele momento e quando eu tive aula com o João eu consegui entender que talvez demorasse ainda como de fato mais bons anos pra gente entender quais seriam as consequências mas que aquilo que eu não tava conseguindo entender e que o João me ajudou a entender era eu estava diante de um choque de civilizações eu estava diante de uma reação de um choque que não dava mais pra esconder de certa forma é o escancarar de uma tensão e de um problema já existente de algo que já existia mas que tava longe da percepção mundial vamos dizer assim longe de nós redes humanos que assistimos jornais e tentamos nos informar da melhor forma então da mesma forma que o João me ensinou lá em 2013 eu queria agora que você repetisse o jogo sabe assim o que que representou o 11 de setembro por que que ele foi tão importante assim por que que ele foi um delimitador um marco pois é assim é primeiro dizer que cara é uma gratidão absurda né a gente a gente ter esse reconhecimento e ter essa essa corrente quando a gente vê que que os ex-alunos né que pra quem não sabe aí na na nesse mundo infinito da internet né Babi Moisés Juninho Vitinho vários professores que integram o quadro Terra Negra o Geraldo não o quadro Terra Negra foram foram meus alunos então é muito muito interessante aprender com eles né como é que o conhecimento é uma cadeia que que não envolve realmente hierarquias ela envolve o processo que é de troca se não existe troca não há conhecimento eu aprendi isso muito no meu meu envelhecimento dentro da sala de aula que a troca ela é fundamental seja com seus colegas de profissão seja com com os alunos porque o conhecimento ela é construído coletivamente e o Terra Negra é uma prova disso é no momento em que se exalta muito individualidades e egos a gente constrói isso coletivamente então assim eu só queria dizer isso porque é um prazer enorme né tá trabalhando aqui com você hoje tá produzindo esse e eu mamãe me fala que eu sou um homem chorando eu tô eu já tô quase chorando aqui também mas é isso assim na época eu fiquei tentando entender muito essa situação e li muitas coisas né e a gente foi criado dentro de uma cultura acadêmica que inevitavelmente você tende a fazer muitas análises mais ligadas ao marxismo e eu comecei a me desvincular um pouco disso eu queria fazer eu quero ver outros ângulos e fui assim li escondido né porque se não ia ser apedrejado dentro da faculdade eu li um cara chamado Fukuyama que escreveu o fim da história que faz parte do ideário neoliberal né ele falava da ideia do mundo das democracias liberais de um mundo pacificado e etc e isso cai por terra cai por terra arredondamente no 11 de setembro e aí eu lembro muito de um amigo meu colega de sala de aula de batalhas e botecos que Montanha um grande abraço aí Montanha se estiver assistindo que me disse assim você precisa ler o Samuel Huntington você está lendo coisa errada então eu fui lá e li o choque de civilizações e aí ele ele abriu minha perspectiva que realmente ali a gente estava dentro de uma grande fratura civilizacional e eu lendo essas coisas e vomitando em sala de aula tudo isso que eu estava lendo né sem era vomitar mesmo que não tinha tempo de digerir muitas coisas de ver exatamente o que que era esse contexto e aí vem o outro professor os professores sempre nessa corrente infinita marcando a vida da gente que foi o Rogério Rasbet não que tive aula com ele mas li praticamente tudo que ele escreveu e o Rasbet ele trabalha muito com território né categoria território e ele começa a desmistificar essa ideia de desterritorialização né que é uma ideia muito vendida no contexto da globalização neoliberal no fim do estado nacional ele começa a desmantelar muito isso e aí o Rogério coloca assim no título do seu livro a nova desordem mundial e aí ele começa começa a estabelecer a questão do terrorismo global que a grande novidade de tudo isso é que você teve os impérios estabelecendo opressões e sistemas de controle globais e o terrorismo talvez seja a grande reação né dessas periferias que foram oprimidas exploradas efetivamente contra esse império então essas narrativas o choque dessas narrativas é muito importante eu tenho até uma uma coisa para mostrar aqui que é o seguinte a gente pensa que quando a gente pensa as duas narrativas né pós 11 de setembro e as duas falas o grande arquiteto de tudo isso foi o Osama Bin Laden né aliás eu tenho até uma recomendação aqui depois eu vou deixar a biografia dele que foi escrita por por um árabe tá o Bin Laden o homem que declarou guerra a América quer dizer um título bem americano de best seller né os mais lidos do New York Times mas é uma biografia bem cuidada e a gente vê que o processo dessa biografia você consegue perceber como é que foi o caminho de radicalização né desse cara que tinha tudo para ser membro da da classe alta da Arábia Saudita da nata social da Arábia Saudita e se dedicou um caminho de absurda radicalização religiosa vivendo uma vida extremamente difícil extremamente complexa cheia de limitações e o Osama Bin Laden né que evidentemente teve lá soltou podemos dizer que a expressão máxima do extremismo islâmico né quando ele fala todo muçulmano deve se levantar para defender sua religião o vento da fé está soprando o vento da fé está soprando o vento da mudança está soprando para remover o mal da península de Mohammed que talvez o maior erro dos Estados Unidos naquele momento foi em 91 na guerra do Golfo contra o Iraque os Estados Unidos instalam a base militar em Meca que é a cidade intocada isso enfureceu a vertente extremista saudita que é uma das mais das vertentes mais extremistas do mundo muçulmano que é as vertentes do arabismo e isso criou exatamente se for o ninho do Osama Bin Laden e quando ele arquiteta né quando ele falou assim olha o arquiteto ele chamava ele se referia aos Estados Unidos como o grande satã é aquele que realmente vai estar né é a grande ameaça ao Islã ele ataca os símbolos do império e símbolos eu sempre costumo dizer que símbolos tem uma força muito grande porque eles condensam uma energia assim uma energia psicológica uma energia social uma identidade ali eu me lembro muito bem quando por exemplo um pastor da Reina Universal num culto lá chutou a imagem de Nossa Senhora da Aparecida isso deu uma treta absurda porque é símbolo né independente do valor que você dá ou não existe uma questão que é realmente muito representativa e o Bin Laden atacou os grandes símbolos do império Wall Street e o World Trade Center era o símbolo do seu poder financeiro o Pentágono que também foi atacado era o símbolo do poder militar e a Casa Branca que não chegou a ser atingida seria o símbolo do poder político então quer dizer e fora toda essa questão de ataque o maior ataque feito por um inimigo externo aos Estados Unidos fora a façanha de fazer isso e promover da forma como foi promovido porque foi um atentado transmitido ao vivo para milhões e milhões de pessoas né então quer dizer se a gente estava falando que o grande objetivo político do terrorismo é promover a publicidade das suas ideias ele evidentemente foi muito muito eficiente nisso e ele constitui uma rede terrorista a partir da Al-Qaeda o terrorismo ele já ganha novas conotações a gente não fala mais de grupos terroristas agindo em espaços nacionais ou em áreas locais a gente fala de grupos que agem numa perspectiva global né se a gente for pensar em atentados terroristas da Al-Qaeda nós vamos encontrar atentados no mundo inteiro espalhados todos práticas só na Antártica que não deve ter atentado da Al-Qaeda ou ameaça de atentado né que também é configurada como terrorismo então isso tudo está envolvendo a sua fala e aí você vê a reação na chamada guerra ao terror que também não é objetivo da nossa live aqui vamos iniciar uma cruzada olha só Babi uma cruzada contra o terror e contra o eixo do mal isso fez parte do discurso do Bush que funda a doutrina Bush que funda a guerra ao terror um discurso claramente marcado numa ideologia religiosa tanto é que depois ele foi chamado a atenção moderou esse discurso etc mas esse é o discurso início do discurso original dele alguma coisa a falar sobre essa ideia da cruzada contra o terror bom sim antes eu queria lembrar que a gente estava quando a gente estava planejando a gente lembrou de uma frase um queridinho meu o Chomsky que eu acho que é um dos maiores pensadores ainda vivo já está velhinho mas ele bota para quebrar e o Chomsky ele fala que o 11 de setembro é a queda da Bastilha como se fosse a queda da Bastilha do século XXI e quando ele faz essa referência ele está dizendo muito em relação a esses símbolos mesmo porque a Bastilha era um grande símbolo então a queda da Bastilha ela é um marco na Revolução Francesa porque é mais ou menos o seguinte a partir da queda da Bastilha você não tinha como voltar ao estágio anterior sem cicatrizes vamos dizer assim não dava para acabar com uma uma rebelião e tentar restabelecer uma uma certa normalidade você tem uma fissura que ela não tem jeito ela vai existir ela vai provocar uma mudança significativa ainda que não se saiba direito o que e como e é o símbolo e aí a gente começa a ter isso e quando a gente fala sobre essa cruzada aí pensando nos símbolos é interessantíssimo pensar que quando você fala a cruzada contra o terror você não está só falando de uma perspectiva religiosa vamos voltar e vamos lembrar que o objetivo das cruzadas lá no final da idade média que eram promovidas pela igreja e que ganhar tinha um apoio de uma parte da população era retomar a terra santa que eles entendiam que pertencia ao mundo cristal e que estava sob domínio muçulmano então é como se ao falar a cruzada ele estivesse dialogando com o imaginário comum ele não precisa explicar o que que ele quer fazer quando ele fala cruzada ele já está dizendo implicitamente a gente não tem muita consciência disso mas ele está dizendo vamos retomar um processo histórico aonde nós vamos lutar contra o outro que está ocupando de alguma forma um espaço ou tomando atitude que ultrapassa a nossa superioridade né então é muito louco pensar como que uma palavrinha por isso que hoje quando a gente tem esses debates políticos mais atuais a gente fala tanto vamos tomar cuidado porque de todos os lados as pessoas se apropriam das palavras e vão dizendo e uma palavra que ela tem uma referência histórica tão profunda ela pode provocar um efeito na sociedade muito maior do que a gente imagina porque ela dialoga com um imaginário comum é muito louco isso perfeito bom vamos vamos para o fechamento da nossa live discutindo rapidamente duas questões aqui senão muito tempo professor só Vitor Augusto vai xingar a gente nossa deve estar ultrapassando muito tempo é um tema que a gente gosta muito acho que vale a pena também falar com carinho vamos lá sobrou quem o homem bomba e hoje também temos a mulher bomba temos a mulher bomba também porque eu dei uma pesquisada quero até aprofundar um pouco mais que ainda não conheço tanto que é o grupo Viúvas Negras lá da Chechênia que é um grupo terrorista composto só por mulheres isso é um fenômeno sociológico esse fenômeno aí é um fenômeno muito muito curioso porque até o Eric Hobbes o meu livrinho aqui para quem depois se interessar globalização democracia e terrorismo o livro é excelente excelente pequenininho e bom né Babi é dá uma espacializada e uma perspectiva histórica muito interessante disso aí essa essa questão agora dos lobos solitários quer dizer agora você não depende de uma estrutura quase que paramilitar ou de uma célula super hierarquizada para promover atentados terroristas nesse momento o homem bomba os atentados usando outras características também seja o atropelamento usando caminhão né ou seja o cara entrando com arma dentro de um cinema de uma boate o ataque dos lobos solitários que tem muito a ver com essa questão da globalização do crime e da difusão das informações né da capilaridade das informações através dos meios informacionais isso faz com que encontrar os terroristas ou combater o terrorismo daí a falácia da guerra ao terror porque você não combate o terrorismo isso o Eric Robbins ou coloca aí num capítulo desse livro você não combate o terrorismo lançando mísseis em Cabu Cabu no capital do Afeganistão ou destruindo o Iraque isso é só um jogo de retórica para se combater o terrorismo você precisa de um sistema de inteligência você precisa de um sistema capaz de desmantelamento dessas células através das redes de corte de financiamento é algo extremamente complexo porque o terrorismo numa analogia talvez não tão própria mas o terrorismo seria algo comparado ao vírus quer dizer o poder de expansão de capilaridade dele é quase que incontrolável então essa é a grande ameaça a grande instabilidade que 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 abala os países ricos porque você vai encontrar as manifestações terroristas elas se multiplicando aqui nós temos um atentado de autoria do Estado Islâmico os atentados foram os ataques terroristas do dia 13 de novembro famosa sexta-feira 13 de Paris deixaram 180 mortos em Paris um atentado né desses 180 se não me engano aí alguma coisa em torno de 89 mortos na boate Bataclan dos símbolos da noite parisiense inclusive é pra falar em símbolos né e você Babi tem tem história pra contar aí né nossa viajadora viajadora bom aqui só porque eu acho que isso exemplifica bem a questão do lobo solitário o lobo solitário essas ações individuais e esse homem bomba ele é um problema porque erradicar isso de fato é um grande desafio porque não é uma questão que você ataca uma outra nação e nem que a punição de um indivíduo vai acabar com o problema você pode pegar esse cara e prender e muitas vezes dependendo da sua finalidade se ele não for executado se ele for só preso pra determinados grupos ele vai ser um herói então você pode inclusive alimentar muitas situações a partir dessa lógica porque o lobo solitário ele tem uma dimensão individual ele dialoga muito com esse momento do apoio do individualismo onde a gente vive e onde a gente tem um processo onde nunca fomos tão individualistas e nunca nos sentimos também tão impotentes em relação à realidade posta e aí já li algumas análises que mostram o que é esses ataques solitários uma das grandes dificuldades de conter essa expansão é como que ao promover esse indivíduo ele também passa por uma sensação de que há a forma encontrada de potência de ação então é uma autorealização existe uma autorealização porque quando a gente pensa num ataque terrorista a gente está sempre pensando na agressão em relação ao outro mas no caso o lobo solitário ele dialoga com uma autorealização também o que é um negócio muito louco e aí a gente também começa a diminuir essa história do eu e o outro quando existem o eu e o outro dentro do mesmo espaço dentro da mesma nacionalidade às vezes isso aí é um negócio muito louco a história que eu tenho para contar aqui rapidamente mas é só para vocês entenderem como que isso cria um estado permanente dentro da sociedade de alerta e como essa ação dos lobo solitários ela expõe o eu e o outro e como isso é difícil de lidar eu estava na França na França eu estava na Holanda no dia que aconteceu o atentado de Charles Abdo e eu estava indo para a França e por situações adversas eu perdi o trem e aí quando eu perdi o trem a gente ia ficar na casa da tia do meu esposo a gente meu esposo gente falei igual uma coroa de 70 anos aí a gente ligou para a tia do meu marido e ele falou falando com ela perdemos o trem desculpa ela ai meu Deus graças a Deus que eu estava preocupada porque vocês iam descer do lado de uma estação onde aconteceu o atentado a gente falou que é atentado aí ela contou para a gente que tinha acontecido o atentado do Charles Abdo e aí a gente arrumou um hotel fomos para o hotel papapá e aí a gente descobriu o que tinha acontecido e ficamos em choque porque tinha uma perspectiva nova porque a agressão era contra uma pessoa específica o objetivo estava claro desde o início porque muitas vezes no terrorismo você vai buscar o culpado a razão ali não ali era muito claro era um atentado em relação ao jornal muito específico mas aí beleza a gente ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido e fomos para a rua para a Jota tomamos uma estamos de boa a madrugada veio e a gente voltando para o hotel andando numa rua em Absterdã de madrugada ninguém na rua de repente vem um muçulmano andando na rua e a gente acha que ele estava orando em voz alta e aquilo estava ecoando na rua e aí aconteceu uma coisa muito louca que a hora que a gente precisa entender que não tem a ver com a luta bem contra o mal é eu e o outro e eu não saber dialogar com isso porque talvez tenha sido uns momentos que eu mais senti medo na vida eu e meu marido numa rua num país desconhecido e eu nunca vou saber se aquilo que ele estava falando ele estava falando palavras de ódio se ele estava rezando o que aconteceu mas o choque de estar ali com o outro que naquele momento olha para você ver o efeito da propaganda que a gente estava falando como que um atentado em relação a um jornal que fazia críticas e tratava para os muçulmanos de uma forma desrespeitosa a questão religiosa me fez sentir medo de uma pessoa daquela religião completamente fora de contexto né então olha para você ver como que o atentado ele também gera uma questão de um medo permanente em relação ao outro independente quem seja o outro pelo simples fato dele ser o outro né e foi muito louco esse dia gente que cagaço e ele vindo e ele falando e eu falei gente esse outro vai escudir gente meu Deus o que vai acontecer você acha que eu me sinto bem de contar isso agora a gente ri mas eu sei que eu fui preconceituosa mas olha que limite que a gente é exposto né é aí que a gente tem que pensar nessas questões mas é isso e aí acho que agora a gente já está caminhando para o final né João é só colocar mais uma questão aqui que é exatamente essa polaridade que foi o dia 22 de julho né de 2011 na Noruega esse cara aí o Andres Breivin que é um membro do partido do congresso partido de extrema direita da Noruega acabou num atentado matando 77 pessoas maioria jovens né que estavam lá membros da juventude socialista cristã estavam lá na ilha de Utóia foi um atentado simultâneo em Utóia essa foto aí foi a bomba que explodiu em Oslo e basicamente assim para dizer que essa questão dentro da Europa ela já não é mais o outro no sentido do estrangeiro não a manifestação do terrorismo tanto no caso da manifestação da sexta-feira 13 de Paris que foram francesas né moradores do subúrbio moradores das periferias identificados com as ideologias do Estado Islâmico que praticaram esses atentados e aqui nós temos um norueguês cristão que se denomina cristão inclusive escreveu um manifesto de 1500 páginas justificando o seu atentado terrorista tem um filme na Netflix se quiserem um filme até de certa forma fiel ao que aconteceu dia 22 de julho é o nome do filme e ele o estudo desse eu confesso que eu não li todas as baboseiras que ele escreveu mas li algumas coisas e é um retrato de parte da extrema direita europeia de como ela pensa e ela pensa dentro de uma questão realmente de uma missão civilizatória de uma missão de defender a Europa contra os muçulmanos contra a invasão muçulmana então é um retrato dessas manifestações terroristas e depois a gente pode até desenvolver novas lives né Babi quem sabe isso não foi o início já que demorou tanto que talvez seja o início pois é porque tem ainda essa questão que aconteceu na Nova Zelândia que eu acho que merece ser contemplada né tem muitas coisas pra gente falar disso mas eu acho que por hoje a gente já encerrou o nosso objetivo principal né exato exato gente queria agradecer vocês porque realmente como é um tema extenso e é um tema muito delicado como vocês perceberam porque é muito fácil quando a gente às vezes chega pra fazer uma live pra vocês cujo tema ele é fechado né onde você já tem consensos e aí você vai trabalhar só em cima dessas perspectivas tanto da história quanto da geografia agora não agora a gente tá falando de algo que está em construção em movimento permanente onde você tem vários pontos de vista então talvez por isso a leg tenha demorado tanto porque se a gente não mostra todos ou se a gente faz um panorama dessa situação a gente volta naquele esquema a gente corre o risco de restringir a ideia do terrorismo a uma coisa só e aí a gente acaba contribuindo pra essa ideia dessa propaganda terrorista ao invés de ensinar né meus queridos um beijo enorme prazer demais ter feito essa live com você Babi eu espero que a gente faça outras como você disse o assunto é extremamente aberto mas a gente não vai parar pode ter certeza que o Terra Negra é tipo uma locomotiva de conteúdo a gente não para mesmo o trem-bala do conteúdo não vai parar pode deixar o Terra Negra é igual a vida é trem-bala parceiro encerrou bem viu encerrou bem não fecha com essa aí que já está ótimo foi tanto tempo a cabeça dela está funcionando tanto que ela está pirando ai gente obrigada pela participação lembrando todo dia segunda a sexta 16h30 tem sempre aqui pique na área para poder trabalhar a tema bem bacana para vocês beleza boa sexta para todo mundo beijo valeu a segunda a sexta e a segunda a sexta